Lula, guerreiro, do povo brasileiro! 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 Lula, guerreiro, guerreiro, do povo brasileiro! Lula, guerreiro, do povo brasileiro! —Brasilenhas! — Pô, famine. — люди aoане brasileiros! — Lula,ez! — 그만 Oooh northeu! — Lula seme! — 그만 Quiф Gundotl. — Lula,ez! — Neveade coloca é só... NOS howury cano ferrero, is ceco é Now that you cano ferrero Now that you cano. Now that you cano fer, Now that you cano ferrero cano ferrero Live! 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 Joe, Joe timee a ru yar A rustar que saia the dinner Come here to seu veneno Amém. 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 O que é isso? 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 com o Pedro de Fortaleza, que eu sou um homem que agradeço a Deus, a generosidade que Deus teve comigo, porque fazer de onde, sair de onde eu saí, para chegar para dentro da república e provar para a elite intelectualizada desse país, que nós tínhamos mais competência do que ele para governar o país, foi uma tarefa difícil, mas foi necessária, nunca o nordestino foi tão respeitado nesse país como é agora, nunca, nunca, e nós estamos perto, estamos perto de mudar os indicadores do IBGE, quando mostrava o nordeste apenas aparecendo na questão da miséria, mais mortalidade, mais fome, mais desemprego e agora começou a mudar, mesmo aqui em Fortaleza, você já diminuiu a mortalidade materna em 50% e é possível ele diminuir mais um bom bocado e Fortaleza começar a aparecer os indicadores sociais como uma cidade altamente civilizada nos padrões das melhores cidades do mundo, isso poderia ter sido feito há muito tempo atrás, mas os políticos não levavam em outros pobres, pobres só tinha valor em época de eleição, se eles pudessem colocar pobre na bolsa de valores, era a ação que mais ia subir, porque depois das eleições, vocês sabem que na eleição todo mundo gosta de pobre, eita bicho valorizado é pobre, todo mundo faz tempo, abraça, faz cair, cafuné, beija, depois das eleições os coitados nunca são convidados para tomar um café, muitas vezes aqueles de que eles falaram mal na campanha são convidados para jantar, para almoçar e para comer a sobremesa, e nós ficamos esperando a outra eleição para eles falarem da gente outra vez, nós mudamos isso, nós provamos que é possível o pobre subir no palanque, e não apenas ficar batendo palma, nós provamos que é possível mudar a sociedade brasileira, e o que nós fizemos em oito anos foi mais do que eles fizeram em um século que eles governaram esse país, uma das coisas que eu tenho orgulho, agora mesmo na caminhada que a gente via, você ouviu o moleque me abraçar e ele falava, Lula, Lula, você é o meu herói, porque eu consegui fazer direito pelo ProUni eu jamais conseguiria entrar na universidade, o que nós provamos é o mano, e eu tenho certeza que você vai dar continuidade ao trabalho dessa companheira, é provar que o pobre pode ser tratado com dignidade, respeitado com dignidade, que o pobre pode ter, o prefeito não tem que se preocupar com os ricos, porque os ricos não precisam da prefeitura, eles só tem que pagar os impostos deles direitinho. Agora, na hora de dividir o dinheiro arrecadado, é a parte mais forte da população que tem que receber a melhor fatia e a maior quantidade de dinheiro, e isso é feito em forma de benefício, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o saneamento básico, fazer mais habitação, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que você terá na companheira Dilma Rousseff, uma grande parceira, uma grande parceira para lhe ajudar a continuar a transformação que a companheira Lusiane começou há oito anos atrás. Eu daqui, companheiros, daqui eu vou a João Pessoa, de João Pessoa eu vou a Salvador, em Salvador eu vou a Cuiabá, em cada lugar que eu chegar, eu vou dizer, por favor, façam igual eu, Mano, e façam igual Fortaleza. 13 na cabeça, no dia 28, muito obrigado gente, e até a vitória, se Deus quiser, dia 28 é voltar e eu, Mano, para o prefeito.